Opereta Madre Assunta Marquete No dia 25 de outubro de 2014, após a cerimônia de beatificação de Madre Assunta Marquete, aconteceu no Ginásio de Esportes do Colégio João XXIII, na Vila Prudente, São Paulo, a apresentação da Opereta Madre Assunta Marquete. Através da música, um grupo de atores contou a vida e missão de Madre Assunta Marquete, desde o seu nascimento em Camaiore, Itália, até a sua beatificação. Teatro e música se uniram para homenagear a mãe dos órfãos e testemunho de caridade em meio ao povo migrante. Senhoras e senhores, a Congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeu e Scalabrinianas apresenta a Opereta Madre Assunta Marquete, testemunho de santidade e missão entre os migrantes. Música 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 Há em todas as épocas, há em todos os tempos, Música 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 Nessa caridade Olham pro céu e entendem Que a melhor estrada é o caminho de Deus O que não é de Deus O que não é para a glória de Deus O que não é a vontade de Deus Não é nada Simplesmente com o tempo se vai Contamos neste dia De Madre Assunta Marquete Este ser beatificado Tão pleno de amor e caridade Que fez de sua vida Um testemunho de amor De justiça e de verdade Se Deus quiser que assim seja Madre Assunta nos proteja Ninguém pode dizer Que ama a Deus Que não vê Se não ama o seu irmão A quem vê E quem é que vê Quem vê o irmão Que está à sua frente Carente, inocente Chorando e maldizendo Por tudo quanto a vida lhe negou Fé ama a Deus É tão simples É abrir os braços para acolher A dor, o sofrimento O sonho, o sonho, o cansaço Daqueles que ninguém vê Essa é a razão De uma vida É única O todo é a medida Quem vê Quem vê o irmão Que está à sua frente Senhor Deus Todo-Poderoso Dá-me sempre forças Para atender Aos que precisam Humildade Para servir Com alegria Dá-me grandeza Para reconhecer As minhas fraquezas Meus limites E coragem E coragem Para seguir Sempre em frente Sem nunca desistir Desse amor Profundo Intenso Total Senhor Deus Todo-Poderoso Faz da minha vida Um eterno servir Eu sou A serva do Senhor Faça sempre em mim A sua vontade Este é o caminho Vem, ama a Deus É tudo tão simples 15 de agosto de 1871 Lombrite de Camaiori Itália Nasce Assunta Caterina Marquete Trigais, emprestes e oliveiras Montanhas, a terra, a distância A vida no campo é tão dura e constante É trabalho É devoção É esperança Ninguém Cama Iori Se cansa Mãos E a mãe Carolina É só felicidade Com uma nova vida em seus braços Vejam meus filhos Agostinho e José Esta é Assunta Esta é Assunta Que bela criança Nasceu Assunta Um anjo de esperança Um anjo de esperança Um anjo de esperança Ah, pequena Assunta O que Deus planeja pra você Que aventuras Que construções Quem nos dera Peregrinos Atravessar Países Levar a palavra do Senhor Para outros povos Outras nações Deus ouve a oração e concede o desejo E o sonho vira paixão Uma vida promissora Assunta cresce Respirando amor e atenção Já está moça Laboriosa Já é amiga dos pobrezinhos Minha filha Aprende o amor pelo trabalho O amor a Deus E aos seus irmãos Mamãe Estão todos guardados em meu coração Quero Deus Sempre comigo Quero Deus como Senhor Meu maior amigo Sempre e sempre De olhos fechados e coração aberto Espírito aberto e total dedicação Nosso Senhor mostra o caminho Ele dá o sinal Tudo aqui In este meu país É tão bonito Semplice da vivendo Il trabalho Ocupa o meu tempo E me faz pensare a te Meu Senhor Dove ti nascondi? Sulle montagno Sulle montagne O nel mare Eu não sei como encontrarti Como dirte Meu Senhor Eu espero Eu espero que um dia Que um dia Arriba uma luz que tudo mudará e fará pela minha vida um caminho junto a você. Mio Senhor, eu sou só o teu, com o pensamento, com o coração e com a vontade. E propriamente aqui faço uma preghera, porque tu, Senhor, que tanto me chamo, me encontro e me porto lá, onde só tu o sei, para fazer de mim a tua serva mais humilde, mas com um grande coração para servir e amar. Lá, 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 lá. Ele me faz pensar e até... Enquanto ia crescendo, aumentava no coração de Assunta o desejo de ser religiosa, de se dedicar completamente ao serviço de Deus. A Assunta rezava muito para que Deus ajudasse a descobrir de que modo ela poderia fazer a sua vontade. Não é também o teu sonho e desejo viver como eu a serviço de Deus. José, que feliz você me faz, é amor, é alento. Que feliz também eu seria se pudesse viver no silêncio e na paz de um convento. Agora não dá, saberei esperar, o meu momento também há de chegar. Espera um pouco, Assunta querida, sabes que ainda preciso muito de ti no cuidado da casa e das crianças. Saberei esperar, o meu momento também há de chegar. Assunta tenha paciência, a tua fé é teu alimento. Espero, Mãe querida, cada coisa no seu tempo. Espero em paz e humildade, a oração acalma o ímpeto. José Marquete foi ordenado sacerdote em 1892. Ele queria ser missionário, levar a boa nova da fé para outros povos. Mas o bispo o nomeou para trabalhar como professor, no próprio seminário. Mas um dia... Assunta, Assunta, não imagina com quem me encontrei. Alguém muito especial, com uma visão diferente. Alguém especial que vai modificar a tua vida, suponho? Mudar seu rumo? Levá-lo para um outro sonho? Dom João Batista Scalabrine. Ah, e conversaram? O que te disse este grande homem? Disse-me do futuro. Quais são os seus planos? Disse-me dos emigrantes italianos, de como vivem no exterior, com mil dificuldades, fome, doenças, desesperança e desamor. Precisam de ajuda, alguém que cuide deles, que leve esperança e alegria, acolhe os desterrados, levante os caídos e semeie entre todos o conforto da fé. E você, José, o que disse? Pedi-lhe, humildemente, que me aceitasse como missionário externo em sua congregação. Quero acompanhar os migrantes nos navios. Para onde, José? Para o Brasil. Milagres existem, milagres pedem coragem, milagres são gestos, gestos de humanidade. Em sua segunda viagem, Padre José Marguerite viu morrer uma jovem mulher. Padre José, fechando árvore uma criança de poucos meses, o mar bravio inesperado, o marido desesperado, ameaça tirar-se ao mar. Padre José Marguerite, se adianta, toma a criança em seus braços e vislumbra uma nova esperança. Assumo a criança, será amada e cuidada, chegando ao Rio de Janeiro, baterei de porta em porta, nenhuma recusa me importa. Daria ao teu filho, um abrigo seguro, a caridade tem pressa de amar. Crê em Deus, meu amigo, ela é mais uma entre muitos, que necessita um abrigo e o carinho de um lar. Te asseguro que a ela nada há de faltar, essa é a minha promessa, pode acreditar. José, José Marguerite, o tempo não para, o trabalho é grande. São Paulo, cidade grande, sem descanso, sem repouso. Um hospital, três hospedarias, dois orfanatos, esta é a promessa. Amor eterno ao meu semelhante, Deus quer tudo isso, eu sinto, eu percebo. Não temo martírio, Deus graças. Lombrite de Camaiori, Itália. Padre José Marquete volta à sua terra, o coração pulsante. Alegre, vibrante, repleto de novos planos. José! Mãe! Meu irmão querido! Assunta! Há tanto a se fazer no Brasil, o tempo parece curto, corre ligeiro. Agora sei, minha mãe e irmã, sou de Deus um mensageiro. Somos, seremos sempre. Só que estou sozinho, preciso de irmãs para cuidar dos doentes. Os órfãos precisam de ajuda, estão mais do que carentes. Dom João Batista Scalabrine, é isso, ele vai te ajudar, meu irmão. É um homem de grande coração. Em São Paulo, a construção do orfanato Cristóvão Colombo estava caminhando. E outro estava encaminhado, o de Vila Prudente. É isso, é isso que pede o Senhor. Sempre em frente, coragem, coragem, o grande valor. Sempre em frente, sempre em frente, sem perder 15 minutos em vão. A providência de Deus abrirá muitas portas, nada mais importa. Quer falar comigo, irmão, amigo? Quer ir ao Brasil comigo? Ser missionário entre os migrantes? Eu vejo em teus olhos o quanto isso é importante. Os órfãos, os enfermos, emigrantes, eles precisam das tuas mãos, da tua força, da tua bondade infinita. Você e nossa mãe Carolina. Eu preciso de ajuda. Deus me quer a seu serviço, mas será que é nisso? Assunta. Lá no Brasil, estou sozinho com muitos órfãos. Deus nos diz o que fazer, e nossa fé nos conduz. Olhe para o sagrado coração de Jesus. Escute seus apelos. Ouve. Sente. Acredite nele. E antes que eu vá embora, você terá a resposta. A hora certa. A hora é agora. Senhor, converso contigo De coração a coração, sei que és meu amigo Que caminha comigo por onde eu for Ouço teu apelo Tua serva pra sempre serei Eternamente serva Eternamente serva Em tuas mãos estarei Diz-me sim ou não Qual é a minha missão Ficar ou partir Aceitar, esperar Para onde queres que eu vá Diz-me sim ou não Saberei te ouvir Obedecer e responder Com amor, fidelidade Paixão e verdade Eu te seguirei Com amor, fidelidade Paixão e verdade Paixão e verdade Paixão e verdade Eu te seguirei Sim, sim, sim Essa é a minha resposta Eu a sinto bem dentro de mim Então, será assim Vamos todos ao Brasil Atender ao seu clamor Servir a Deus em meio aos órfãos A quem precisa de amor Sim, sim, sim Vamos ao trabalho O trabalho que Deus quer A graça e a força Deus nos concederá Para servir e para amar Sim, sim, sim Ao trabalho, Assunta A vida pela frente é um eterno sacrifício Sem sacrifício não se pode fazer o bem ao próximo Este é o nosso ofício Sim, sim, sim Assunta Anjo de caridade Mãe dos que não tem mãe Que estanca as lágrimas Anjo de bondade Que faz nascer um sorriso Em meio à tristeza Que dá o pão que mata a fome E alegra o coração Sim, sim, sim Sim, sim Vamos, José Vamos ao Brasil, meu irmão Assunta e seu irmão Padre José Marquete Uniram-se a mais duas missionárias Angela Larine e Maria Franceschini Para a longa viagem e o grande trabalho Ao grupo, uniu-se também a mãe de Assunta e de Padre José Marquete Carolina Guilarducci Marquete O trabalho é grande A missão é divina O solo brasileiro Vamos todos Somos poucos, mas firmes e corajosos Vamos todos ao trabalho pioneiro Antes, abençam missionárias Antes do embarque A benção A palavra incentivadora do nosso fundador Antes do embarque O grupo pioneiro foi ao encontro de Dom João Batista Scalabrine Na Capela Episcopal em Piacenza, Itália Nas mãos do fundador Emitiram os votos religiosos Foram enviadas em missão E receberam a benção para a grande viagem Eu vos abençoo com a graça de Deus Sois a luz que ilumina os caminhos mais escuros A redenção daqueles que buscam um novo chão A fé que alimenta a alma mais simples A salvação daqueles que têm fome de amparo e de pão O afeto dos que sofrem a dor da solidão Servas dos órfãos e abandonados no exterior Assim serão chamadas Assim serão lembradas Não esmoreçam jamais O trabalho é infinito Mas o amor também Deus seja louvado Deus estará sempre ao seu lado Agora e pra sempre Amém Assumimos aqui diante de vós e de nosso Senhor Os votos de pobreza Os votos de castidade Os votos de obediência E entregamos nossa vida a Deus Ele nos abençoará Ele é quem nos guiará Ele é o nosso eterno pastor Por isso nada faltará Ele é o nosso eterno pastor Por isso nada faltará Eis o vosso companheiro inseparável Nas peregrinações apostólicas O conforto, a força e a vossa salvação E de confiantes filhas Mandar-vos aí depois outras irmãs E vós retornareis para formar-vos e consolidar-vos no espírito religioso Era o dia 25 de outubro de 1895 Fundação da congregação Dois dias depois Embarcamos no Fortunata Rádio No porto de Gênova Foram 20 dias no mar E no dia 17 de novembro Chegamos ao Brasil No Rio de Janeiro Três dias depois Em Santos, São Paulo Ao Ipiranga chegamos Na tarde de 20 de novembro 24 dias depois da partida No dia 8 de dezembro Festa da Imaculada Conceição O orfanato Cristóvão Colombo Foi inaugurado As servas dos órfãos e abandonados no exterior Assumiram a direção do orfanato E o cuidado dos órfãos As crianças! As crianças! O orfanato Cristóvão Colombo O orfanato Cristóvão Colombo Ninguém se sente abandonado Inocência está cuidando do orfanato E os filhos abandonados recebem cuidado e atenção This is the home of love The children ready gaze on the pain And sick children are attending With patient tenderness The war for our hands Protect life Join the hearts See our beautiful smiles A genuine prayer God chose us For this mission And we embrace With courage And determination To make each one To trust in life In the infinite capacity Who was born to shine Protect life Join the heart See our beautiful smiles A genuine prayer God chose us For this mission And we embrace With courage And determination To make each one To trust in life In the infinite capacity Who was born to shine Who was born to shine Was born to shine Protect life Join the heart Protect life Join the heart Protect life O meu irmão Padre José Marquete Sempre disse Nunca deixem de acolher Nenhum órfão O senhor que tinha querido O orfanato Pensaria como alimentá-los Deus nos prova Mas não nos abandona Estamos em suas mãos E tudo o que ele faz É bem feito Os anos passaram E entre dificuldades E entregas Trabalho e dedicação Muitas batalhas E perdas Aconteceram A primeira A mais dolorosa Foi a morte Do padre José Marquete Vítima de tifo Em 14 de dezembro De 1896 Dois meses depois Da morte De padre José Marquete A mãe de Assunta Carolina Precisou voltar A Itália Pouco tempo depois A doença A doença atingiu também As duas companheiras Que vieram ao Brasil Com Assunta Angela Larine E Maria Franceschini Assunta tinha tudo Para se sentir sozinha Perdida ou desesperançada Mas quem está sozinho Se está na companhia do senhor Os anos seguintes Foram de muitas dificuldades E superações Dio Dio Sorela Assunta Sim padre Faustino Estamos numa encruzilhada A felicidade mora Numa encruzilhada Precisamos conseguir recurso Para a alimentação De todos no orfanato O caixa já não possui nada A dispensa dos alimentos Está quase vazia O crédito Quase tudo abalado Nossos órfãos Precisam de tudo E o pessoal Está à espera de salário Mas afachamos Sorela Assunta Que faremos O que sempre temos feito E o que sempre faremos Enquanto houver um pingo De energia e amor Em nossos corpos Trabalharemos Trabalharemos Dio vede Dio provede Assim que espero irmã Trabalhemos Trabalhemos Deus nos proverá Deus Derramará sobre o trabalho A solução Para as nossas necessidades Irmãos e irmãs Trabalhemos Deus nos guiará Para aqueles Que vão dar-nos Sua mão Deus nos proverá Nossos órfãos Nossos órfãos Pequeninos É para eles A necessidade Ao trabalho Irmãos Deus nos guiará Ao trabalho Irmãos Ao trabalho Deus nos proverá E foi assim Que a grande vocação Para o próximo Fez de assunto Uma serva Incansável Da vontade De Deus Quanto mais dificuldades Se apresentavam À sua frente Mais ela se entregava Ao seu ofício Sagrado Um grande trabalho Pela frente Por um tempo As servas Dos órfãos E abandonados No exterior Se juntaram Ao Instituto Das Apóstolas Do Sagrado Coração de Jesus Mas devido A carismas Diferentes Decidiram Se separar Cada uma Em seu específico Colaborando Para o florescimento Da igreja E da obra De Deus Em 1904 O fundador Dom Scalabrine Vem ao Brasil Além de visitar Todas as missões Inaugura A Casa Feminina Do Orfanato Em Vila Prudente Convive com as irmãs No Orfanato Cristóvão Colombo E de coração aberto Garante Minhas filhas Não tenhais receio Serei sempre Missionária De São Carlos Irmã Assunta Sim, Senhor Fique tranquila Viverás e morrerás Missionária De São Carlos Obrigada, Senhor A obra dos sacerdotes Não seria completa Sem a vossa obra Ó veneráveis irmãs Existem iniciativas Nas quais Somente vós Podeis obter êxito Confio, portanto Que correspondereis A graça de Deus Que vos chamou A uma terra distante A uma sublime missão De religião E de civismo Em 1905 Dom Scalabrini volta Para a Itália Adoece E morre Outra grande perda Na vida de Assunta E da congregação Mas a mulher Forte Persevera Jurando publicamente Ser irmã missionária De São Carlos Para sempre Por toda a vida Deus seja louvado Assim seja A congregação A congregação das missionárias De São Carlos Se expande Em São Paulo E no Rio Grande do Sul Bento Gonçalves Nova Brécia Nova Vicenza Anos de missão Em meio ao povo De trabalhar Como catequista Enfermeira E apoio As famílias Retornar o caminho Ampliar-nos o destino Lançar a semente E celebrar o fruto Sejamos o trigo E o moinho Deus nos deu um sinal Da sua proteção Continuemos leais E generosas Com as sandálias na porta Para abrir uma nova estrada É assim que Deus nos quer ver União, obediência e caridade Nosso guia, nossa vida, nosso ser A força de nossa irmandade Cuidar do trigo e não perder A paz por causa do joio Missionárias que seguem em frente Sejamos o trigo e o moinho A boa nova De Cristo em meio ao povo A boa nova De Cristo em meio ao povo A boa nova De Cristo em meio ao povo Música Música Foram oito anos no Rio Grande do Sul Ainda os imigrantes Os necessitados Os miseráveis e os órfãos As missionárias de São Carlos Escalabrinianas Eram incansáveis E não se detinham Diante de nenhum obstáculo Sempre em frente Sempre pelo Senhor Sempre pelos necessitados Assunta seguia seu destino Dedicado a Deus Em 1923 Volta para São Paulo E no ano seguinte É transferida para Monte Alto A Santa Casa de Misericórdia Era a época da Revolução Paulista Homem contra homem Guerra Violência e loucura O horizonte Encheu-se de nuvens escuras Sombras dominaram os tempos E o que era trabalho Virou sofrimento As irmãs acolhem muitos feridos na Revolução É ainda o trabalho O trabalho Tempos duros de grande amargura Ao cuidar de um soldado ferido A assunta fere gravemente uma perna Uma ferida que nunca mais cicatrizou E que iria impedi-la de cumprir as funções Que lhe eram tão caras O horizonte encheu-se de nuvens escuras Sombras dominaram os tempos E o que era trabalho Virou sofrimento A congregação estava para desaparecer Quatro anos de angústias Com a crise das clementinas Sombras escuras no firmamento Quatro anos de grande amargura A superiora geral propôs mudanças na congregação Mudar as constituições e o nome Em detrimento do carisma inicial Tantos anos de lutas e batalhas Corriam o risco de desaparecer no vento Acontecimentos obscuros Tempos de angústias Tempos de angústias, dor e desespero Sussurros, intrigas Vozes que se calam Que não se declaram no que precisa mudar Águas com fúria Atingem o barco E ferem sem dó O que está prestes a naufragar Na dor, no silêncio Só me resta esperar Com a força da fé Sei que Deus me ouvirá Sem luta Sem luta Não caio Não saio a caminhar Para buscar um outro rumo Que querem me dar Essa é a minha vida A minha vocação É esperança construída Com o suor de nossas mãos O Senhor que aplaina os caminhos Que acalmam a tempestade Que traz à tona a verdade Não irá nos faltar Eu acredito na fé Que remove montanhas No amparo dos braços de Deus Que nos protege dos ventos fortes Da morte em vida De uma história que nasceu Pra ser infinita E caminho divino Para quem acredita Eu acredito na fé Que remove montanhas No amparo dos braços de Deus Que nos protege dos ventos fortes Da morte em vida De uma história que nasceu Pra ser infinita E caminho de vida Para quem acredita Quem acredita Em 1927 As sombras se dissiparam E a Santa Sé decidiu não mudar o nome da congregação Nem a sua finalidade Deus está conosco Vamos aos imigrantes Os pobres imigrantes Aos órfãos Aos necessitados Ao trabalho Ao trabalho Missionárias de São Carlos Madre Assunta Seguia incansável O tempo e a idade Não arrefeciam sua energia Não importava o cargo De madre geral A cozinheira De cozinheira A madre geral Sempre igual Seu objetivo Era fazer o bem Aos órfãos Aos enfermos As famílias mais necessitadas E a congregação Crescia E se multiplicava Em várias obras Madre Assunta Seguia em frente Mesmo doente A ferida na perna Lhe provocava sempre mais dores Mas não se queixava Em frente, irmãs Em frente Confiantes Com eterno vigor Sem sacrifício Não se pode fazer o bem Ao próximo O próximo É o nosso trabalho de amor Aos órfãos Aos imigrantes Em frente Em frente Os últimos dias O bem e a humildade Sua morte Foi igual A sua vida Humilde Serena Entre seus órfãos Suas co-irmãs E seus migrantes Con tus manos E a fé Abraçaste O porvenir Con tus hechos E palavras Cambiaste Todo Foi Despertar De um novo Amanecer Enseñaste Enseñaste Al corazón Que decir Si Al Señor Es mucho Más Que Una opción Es un reto Por vivir Madre Madre Asunta Misionera Por las calles De la vida Sana Heridas Acoge Quien sufre Y por los que Nadie se importa Eres Eres Alguien De mirarse Y decir Gracias Por tanto Amor Por tanto Lucha Y coraje En un camino Abierto Entre Lágrimas Y pasos Largos Una historia Que no se quedó En el olvido De la gente Y que trae A nuestros ojos Las imágenes Del pasado Que se mezcla Al presente Para abrirnos Una nueva puerta Hacia adelante Larayá 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 La 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 Passaram-se os anos E o testemunho luminoso De Madre Assunta Foi ganhando força E novos rostos A cada dia No Brasil E em diversos países Servir o Cristo peregrino em cada migrante do caminho Trilhar passos firmes em uma estrada às vezes cheia de espinhos E tantas graças Um testemunho que se torna vida, verdade e compromisso Em meio a tantas realidades E hoje, na terra e na glória Por ela, também tocam os sinos Irmãs, fiquem sempre felizes Porque não nos falta nada Deus nos deu tudo Deus nos deu uma missão inigualável Fazer o bem, distribuir amor e levar alívio aos necessitados Em frente, irmãs Deus nos deu tudo Sorrinos uma grande esperança Em frente, irmãs Em frente Tocam os sinos O que dizem os sinos Se Deus quer que assim seja E veja ainda os migrantes Cruzando fronteiras Buscando em novas terras Um novo lar Um novo destino P fields que sim E원izar Uma espécie going A cidade Chegando As meninas Travesando Bolo Tocam As meninas Stand fast, missionaries to the migrants Miren as plazas, miren os huertos Miren os huertos mais escondidos Ali há muita vida que desea uma mala amiga Para recomeçar Todos os povos se uniscono A única voz E intonam uma invocação De justiça e respeito Para todos os que negram Para recomeçar o pão Para recomeçar a paz Para recomeçar o amor Tocam os sinos Porque cantam os sinos O tempo segue E as irmãs missionárias de São Carlos Tal qual, Madre, assunta não arrefecem Avante, avante, irmãs Há muito trabalho ainda por fazer Avante, avante, irmãs Se Deus quiser Que assim seja Avante, avante, irmãs Há muito trabalho ainda por fazer Avante, avante, irmãs Se Deus quiser Que assim seja Ainda, irmãs Ainda, irmãs Ainda, irmãs Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto